Portanto, boa noite! Queria te dizer hoje que a unidade há um problema dentro das nossas casas. E também, então seja boa... Vá aqui! Vá aqui! Consiga-te ouvir! Vá lá, por favor! Eu também quero! Eu também quero! Eu também quero! Eu agora ouvi-te lá. Se eu fizermos o meu número da matéria para a aplicação e fizermos na tua candidatura posso ter o teu número e posso falar contigo! Eu também quero! Eu também quero! É que eu não quero! Eu não quero! Eu não queria nada! Mas aplicações têm comunicações ilimitadas! Não me interessa! Mas, por hoje, eu não vos quero no meu telemóvel! Eu já sou WTF à bué! Mas não quero! Vocês não me inquadram! Mas, tipo, eu quero ser WTF! WTF é melhor rede! E eu quero estar no teu telemóvel! Eu quero estar no teu telemóvel! Eu quero estar no teu telemóvel! Eu também quero! Eu também quero! Mas, para quê? Para que eu quero? Para o que é que tu queres? Porque o meu telemóvel é WTF! Aplicações ilimitadas! Porque eu falo com os seus amigos com todas as vezes possíveis imaginar-as a qualquer hora do dia o tempo que tu tiveres bem ilimitado! Ainda tens pacotes de internet para ir ao YouTube! Tu que és YouTuber! Vais-te de certeza muitas vezes ao YouTube! Precisas de um pacote bom de internet! Não é? Também tens créditos para falar com os teus amigos que têm aqueles telemóveis pré-históricos! Aqueles que não são smartphones! Basicamente, com estes créditos cada crédito que tu falas por uma mensagem ou um crédito equivalente ao minuto de chamada! Por isso, eu tenho ainda mais 500 mensagens ou então 500 minuto de chamadas para podares tudo à avó! Então vá, como eu sou o vosso paizinho vou dar aqui uns cartõezinhos para as minhas! Faltarem! Portanto, adiram à WTF, my name is! E, simplesmente deixem o número na aplicação e vou ficar no meu telemóvel! Olha como então é um alejeitoso!